Apoio na parede cia, placas decorativas, telefone 32 98 862 51 80. Bia Artesanato, telefone 15 991 37 95 98. Live Artesanato, som e iluminação para seu evento. E-mail liveartsound.gmail.com A equipe Fantasminas agradece aos investigadores Carolina Beiro, Douglas Beiro, Raul Beiro de Campinas, SP e Edisandra Nascimento do Rio de Janeiro por financiarem a equipe Fantasminas. O Mundo Sobrenatural Perto, bastante, longe o suficiente e justo na distância certa. Fantasminas, investigação sobrenatural, apresentam. Fantasminas Fala galera, Fantasminas na área, Dino? E César? Sejam bem-vindos a mais uma investigação no canal Fantasminas, novamente aqui na cidade de Santos Dumont, numa bateria de investigações, né César? Nossa, nós temos andado, hein? Tem andado bastante. A última investigação dessa noite, tá? Nós estamos aqui, perto de uma igreja, tá? A gente não vai entrar na igreja, tá? E o César, você me ajuda com o relato, se eu falar alguma coisa equivocada, por favor, tá? O César, junto com alguns familiares dele, né? Me relataram que existe aqui a aparição de uma mulher vestida de noiva, correto? De noiva, isso. Porque me parece que no dia do casamento, o noivo veio a falecer, é isso? Ela. Ela, né? Ela. Isso, obrigado César. No dia do casamento, ela veio a perder sua vida, né? Acho que foi alguma doença, César? Você sabe a história? Acho que foi o ataque cardíaco. O ataque cardíaco, né? Do coração. Então a gente veio ver se consegue algum contato com essa moça. Com esse comprovo, esse relato, né? Que existem tantas lendas, né? Lenda da noiva de branco, lenda da mulher de branco. E a gente vai ver também se existe. A lenda já tem contado aqui na cidade de Santos Dumont. A gente quer saber se essa história é verídica mesmo. Tentar algum contato, tá bom? Isso. De antemão, vou avisar pra vocês que vai ser uma investigação rápida. Porque o percurso até o portão da igreja ali é pequeno, tá? Convidar vocês pra se inscrever no canal Fantasminas. Não esquecer do seu like, que é importante pra gente. Muito importante. E fazer as marcações de vocês. Se vocês notarem alguma coisa que nós não escutamos ouvindo, sinta-se à vontade para fazer a marcação, tá? Já vou pedir de antemão pra se inscrever no canal do César. Vive esse ano do Paranormal. O link tá aí embaixo na descrição. Vai lá. Quem não encontrar o link, só deixa nos comentários aí que eu mando o link pra vocês. Sobrenatural. Isso mesmo. Vive esse ano sobrenatural, né? Eu falei meio errado. Não falei? Paranormal. É paranormal, é sobrenatural, tá? Então, no mais, Fantasminas pede licença e inicia mais uma investigação. Vem com a gente. Bora lá. Bora. César, vou relatar pra eles que a gente tá na beira de uma estrada, então pode ocorrer barulho de veículo. Isso. Tá bom, gente? Vamos pegar o K2. Opa, tá aqui no bolso. Vamos ligar ele. Salve. Salve. Com a sua licença. Vamos pedir a licença, né? Isso. Bom, bem lembrado, César. Com a sua licença, entidades, espíritos, guardiães e guardiões do local, eu, Fábio da Silva, junto com o César, pedimos a sua permissão pra estar nesse local. Nós não viemos afrontar, não viemos respeitar. Se caso desejarem entrar em contato conosco, sintam-se à vontade. Caso também desejarem a nossa retirada também, nós obedeceremos. Pedimos também a proteção de Deus e mais uma investigação. Contamos com a sua presença aqui para nos proteger, nos guiar e fazer o que for correto. Com a sua licença, salve. Salve. Percurso é pequeno, tá, gente? O K2 está ligado. Gente, a igreja está aqui do outro lado, tá? Tá? O K2 não detectou nada, né? O interessante é que essa lenda da noiva de branco, né? Ou da mulher de branco, existe em várias cidades brasileiras. Em vários lugares. Até no mundo, né? Só que com outros nomes, né? A porta está aqui. Não vamos nos demorar. Vamos tentar um contato, né, César? Vamos tentar aqui o contato. Vou ter que... Não, será que foi o... Foi o... A caixinha, tá? Vou deixar aqui. Deixa eu só ligar aqui, que aí eu posso segurar o K2 na mão. E o Spirit Box no outro. César mesmo esquema, sentir alguma coisa, qualquer coisa que você ouvir. Beleza. Fica sem a vontade, tá? Beleza. Vou ligar aqui o automático. Salve, com sua licença. Meu nome é Fábio, estou aqui com César. Alguma entidade, energia... Qual o nome? Fábio, e o seu? Quem é você? Eu já falei o meu nome. Nádia? Jesus. 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 Algum de vocês gostaria de entrar em contato conosco? Dino. Dino? Sim, meu apelido é Dino. Mas eu não disse esse nome. Existe uma lenda que uma noiva é filmada aqui nas entradas dessa igreja. Você confirma isso? É. É. É? É isso. Isso. É. Qual foi o nome da mo... Da noiva? Sim. Acho que eu ouvi Sueli. É Sueli o nome dela? Sim. 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 Sueli? É você que anda vazando por aqui? Eu mesmo. Preciso de... Preciso de... Você precisa de ajuda? Ajuda. Ajuda. O que a gente pode fazer para te ajudar? Você está preso aqui, Sueli? Estou sim, estou sim. Você quer sair daqui, Sueli? Estou sim. Sueli. Você quer sair daqui, Sueli? Estou sim. Eu vou pedir uma licença rapidinho e eu já volto, tá? Salve, com licença. Só um instante, César. Para. Não, precisa não. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte, nós ouvimos o nome Sueli, né? Inclusive, aqui está dando para ouvir bem, né? É. A gente vai ligar uma caneta laser rapidinho aqui, aí você passa para frente e está, César. Tá. Está de bom? Conheceu meu carro. Tá bom? Então, rapidinho, a gente já volta. Bom, gente, o César agora está aqui na frente, né, César? Está auxiliando aí. Obrigado, meu nobre. Todo esse apoio que você tem dado aí, tá? Então, gente, a caneta laser está ali, não vai dar para enxergar agora. Nós vamos tentar um contato. A gente viu que pediu ajuda, né, César? É. E a gente vai pedir aí a ajuda dos espíritos socorristas, né? Vamos começar, César? Fica à vontade. Vira só a caixinha para o lado de cá. Salve. Vou apagar a luz. Vira mais para frente. Sueli, você está aqui ainda? Eu acho que eu disse que não desliga. Fábio. 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 Oi? Não vou desligar. Sueli, você está aqui ainda? Sueli. Então, Sueli e energias que estão presentes aqui, se vocês quiserem apagar a caneta laser, fique à vontade, tá? Eu também. Utilizar a energia dela para se comunicar conosco. Valeu. Pode passar na frente dela também, tá? Sueli, o que aconteceu com você? Caraca, mano. Tem outra voz falando bastante. Aham. Sueli, você quer sair daqui? Sim. Sim? Sim. A gente pode pedir ajuda para você? Ajuda. Caramba, mano. Nossa, a gente vai pedir ajuda para você, tá? Muito obrigado, Sueli, pela comunicação, tá? César, dá uma pausa. A gente já volta. Dá uma pausa. Perfeito. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Cara, que comunicação foi essa, cara? Nossa. Arrepiei toda agora. Que comunicação foi essa? Nossa. Vamos pedir ajuda? Porque me parece que ela está desesperada. Ou as energias estão desesperadas para sair daqui, tá? Eu, Fábio da Silva, junto com o César, pedimos a ajuda dos espíritos e anjos socorristas. Não por merecimento, mas sim por misericórdia. Ouvimos aqui o pedido da Sueli e também de outros espíritos e energias que aqui se encontram presos. Pedimos a ajuda de vocês para que possam resgatar esses espíritos e levarem eles para os seus devidos lugares. Pedimos também o apoio de Deus e agradecemos pela sua companhia e proteção. Com sua licença, salve. Salve. Vamos voltar, César? Vou apagar a luz, tá? Pode ligar de novo. Salve. Tem algum anjo socorrista aqui? Salve. Então, eu ouvi a palavra anjo. Repetindo, tem algum anjo socorrista? Tem. Vocês vão levar os espíritos que aqui se encontram perdidos? Tem. A Sueli aceitou a ajuda? Eu sou. Eu sou. A Sueli aceitou a ajuda? Fala uma voz bacana. Eu sou. Quantos espíritos... Superdidos vocês levaram para um bom lugar? Só você. Só você. Só você? Vocês podem confirmar para mim quantos foram? Para um bom lugar? Sim. Alisson. Mais um. Mais um. Mais um quatro. Mais um quatro. Mais um quatro. Sueli, você está em bom lugar? Alisson. 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 Olha, nós não conseguimos ouvir direito a confirmação de que salvaram alguns espíritos. Alisson. Pede desculpa. Alguns de vocês foram para a luz? Sim. Sim. Opa. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. A gente agradece. Mais uma vez. A ajuda dos anos socorristas. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? A gente salve. Com sua licença. Salve. Com licença. Salve. Salve. Fica aí, César. César. Show, hein? Mais uma vitória, né? Graças aos espíritos socorristas e a proteção de Deus. O que nós sempre falamos aqui na equipe Fantasminas, que nós, né? Nós seres humanos todos podem servir de ponte para guiar os espíritos para os seus devidos locais, né? E, por engraçado, eu estou sentindo uma felicidade, né? Ainda mais aquela comunicação da Sueli. Da Sueli, né? Foi tão audível, né? Gente, mais um trabalho cumprido, né? Mais uma tarefa feita. Vamos encerrar aqui essa bateria de investigações. César, muito obrigado, meu nobre. Você sabe que você tem o meu apoio, tá? Com certeza você tem o apoio também do canal Fantasminas, tá? Dentro do que você precisar, que estiver dentro do nosso alcance, a gente vai estar fazendo aí por você, tá bom? César, se você puder virar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou virar aqui, ó. Ainda está aceso. Quer virar para o lado de cá, para a luz não ir lá para o fundo? Isso. Senão a gente não quer incomodar ninguém. Gente, fica aqui. Nosso agradecimento, né, César? Que investigação. Que investigação. Essa foi uma pequena, rápida, tá, gente? E aí, a gente veio. Já saiu aqui, nem sei quantas horas são. Meia-noite e vinte. Meia-noite e vinte. Deixa eu ver se eu mostro para o pessoal, para eles poderem ver que não é... Vê se dá para ver. Não precisa nem colocar a luz, não. Para dar para ver alguma coisinha? Vira a câmera. Tá, só os dois zeros. Tá, meia-noite e vinte. Agora deu, agora deu. Meia-noite e vinte. Meia-noite e vinte. A bateria aí, essa é a quinta investigação de hoje. Cansaço, né, César? Cansaço. Um pouco de energia esgotada. É. Fome. Vamos agradecer aqui a presença de todos. Não se esqueçam de deixar o like, tá? Antes de deixar o like, convidar vocês para ir lá no canal do César. César, se inscreve lá. Dá uma força. Vai lá, hein? Tá? Dá uma força para o César. Se inscreve, dá dicas, dá conselho, tá bom? Link do canal está na descrição, tá? Quem não encontrar o link, pode me solicitar que eu mando. Não esquece também de deixar as marcações de vocês, que é importante para a gente, para no quadro, analisando com inscritos. A gente está aí, separando algumas marcações, divulgando o nome de vocês aí, tá bom? César, quer deixar o seu recado? Só um abraço aí para o pessoal aí que está assistindo aí o canal. E Deus abençoe a todos. Tá bom. Então, gente, no final do vídeo está passando aí o canal dos parceiros, vai passar. Conheça também, vai lá, se inscreve no canal se você gostar do conteúdo. Fala que veio do Fantasminas. Está passando aí também embaixo. Vocês viram no vídeo inteiro o QR Code do PicPay. E também, na descrição em aqui que vocês estão vendo, os dados da conta do Fantasminas. Se você quiser ajudar, se você puder ajudar, fica à vontade. O PicPay, baixe o aplicativo, lê o código QR. Lá você pode fazer a doação que você quiser. Então, no mais, Fantasminas se despede e até o próximo encontro. Salve. Salve. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.